E agora vamos falar então sobre esse assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, a gente tem percebido então que a carne bovina segue cara e a população está com menor poder aí de compra, né? Cada vez mais estreito esse poder de compra. E aí, esse é o novo perfil do brasileiro, né? Que tem trocado a carne bovina por outro tipo de proteína, como frango, porco e mesmo o ovo entra aí para substituir o cardápio. Aliás, vamos lembrar que está trocando, né, Daúde, de proteína porque por necessidade, não por opção, né, Daúde? Esse é o novo perfil? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Muito bem colocado, Flávia. O preço do boi gordo vem se arrastando, né? O preço, ele atingiu um patamar melhor no momento em que você tinha uma demanda da China muito forte, onde nós aumentamos, né, esse 70% do mercado interno, ele chegou apenas a 60%, o restante sendo exportado, que a China enfrentou lá uma situação, uma peste suína africana no seu rebanho. Hoje a China já fez, né, a recomposição do seu rebanho e, portanto, de suínos, portanto, está dependendo, né, não tanto da carne, da nossa carne. Enfim, e no mercado interno nós tivemos uma forte queda da renda e o preço, então, vem se arrastando em patamares com risco para o pecuarista, que ele está tendo uma dificuldade, mesmo aqueles que hoje já adotam a lavoura, a floresta e pecuária, né, como forma de você diversificar os seus custos, melhorar os seus custos e, com isso, ter oportunidades melhores nessa produção, você já percebe claramente isso. E o essencial, né, você sabe que durante algum tempo, se você não tem recursos, não tem acesso, acesso à compra dessa proteína, você busca outro. Então, nós vimos fortemente o consumo de ovo, né, aumentar, a própria carne de frango, carne de suínos, que tem preços bem menores que o preço da carne bovina. Então, hoje, nesse cenário que a gente tem pela frente, temos aí uma estabilidade inflacionária, mas isso provavelmente não vai ajudar a recomposição da renda do brasileiro. Em 2023, já se prevê que as correções salariais não serão robustas, então, portanto, o pecuarista, ele tem que cada vez mais procurar a diversificação, evidentemente, que os grandes têm como se defender. Agora, o médio pecuarista, que hoje vem enfrentando uma forte dificuldade, tem que se adequar a um novo cenário. Mas, para isso, ele precisa conhecer o que tem pela frente. O que me preocupa muito, viu, Flávio, é que muitos hoje, na agropecuária, eles não conhecem o risco, né, e não têm noção do risco que o mundo vem correndo com uma crise econômica muito forte que se desenha num futuro próximo. E é evidente, historicamente, se nós... Eu sempre gosto de mostrar um gráfico de 130 anos, né, que a gente analisa o comportamento das crises financeiras em relação aos preços das commodities, você percebe claramente que você tem um ajuste nos preços. Isso quer dizer o seguinte, encerrando, que demanda nós vamos ter. Agora, o segredo está no equilíbrio dos custos para que seus preços possam ser remunerados, possam remunerar a sua atividade. Flávio. Está certo, Daúde. Obrigada, Daúde. Boa semana para a gente. Obrigado. Obrigada.